Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Thalita Maldoni Fala oi amor! Oi pessoal! Estamos indo hoje para onde? Para o Guarujá! Para o Guarujá! Estamos indo mais uma vez para um triplex Se vocês não acompanharam, já fomos uma vez por mega legal E hoje eu vou gravar novamente para vocês Num outro totalmente diferente Muito legal, estou ansioso amor Estamos muito ansiosos para chegar Porque esse parece ser bem bonito também Mas é isso, eu vou mostrar tudo para vocês Espero que vocês gostem de acompanhar Deixa muitos likes, se inscreve Ativa a sininha de notificação para ficar por dentro de tudo Olha o boné verde Estamos dois de boné hoje Parecendo um blogueirinho, né gente? Mas é isso, bora para o vídeo Chegamos, gente! Gente, ó, vou mostrar para vocês Esse aqui, ó Ai meu Deus, peraí Esse aqui é o prédio que nós vamos ficar Esse vamos ficar lá na cobertura E o prédio que nós ficamos da outra vez Que foi o outro triplex Ele é por aqui também, gente Ele é um desses aqui mais antiguinho, ó Tá vendo? Eu só não lembro qual que é Mas é um desses aqui, ó Muito pertinho um do outro Entrega de domicílio? De domicílio? Chegamos E aí, Tata? Bom dia! Bom dia! Chegamos! Bom, meus amores, chegamos aqui no quarto Eu não vou fazer um tour nesse vídeo no quarto para vocês Porque eu vou fazer um outro vídeo fazendo o tour do triplex inteiro Porque é bem grandão Então é legal mostrar para vocês Mas olha esse banheiro, gente A claridade dele Já adorei Olha, tudo bem branquinho Mas vocês vão ver no tour Que eu vou fazer, tá bom? Mas é isso, gente Já chegou Então bora gravar tudo para vocês Do nosso feriadinho Pronto! Troquei o lookinho Fiquei com a mesma camisetinha que eu tava E fiz só o rabo de cavalo E coloquei um shortinho e um chinelinho E isso! Vamos para o primeiro dia Aqui É muito ansiosa Vamos lá Uma pausa Só para falar Que os homens vêm para cá para jogar videogame É para isso Que os homens vêm para um lugar com piscina, churrasqueira e praia Gente, estamos aqui no último andar do triplex Andressa fugindo da câmera Mas olha essa vista E aqui está quentinho Gente, olha esse banco Você viu esse banco? Esse banco aqui parece ser mó gostoso Olha Nossa, que gostoso Vou sentar Nossa, podia ter um desse lá embaixo Nossa, olha que gostoso Ele mexe Nossa, muito gostoso Olha essa vista Gente, todo lugar que você olha tem praia Muito, muito legal Adorei Lindo aqui Bom, meus amores Hoje estamos aqui Todo mundo reunido Tem mais aqui também O Bruninho ali Estamos aqui reunido Estamos aqui reunido porque vamos começar o jogo do Esquenta Dai, explica aí como que é o jogo Como que funciona, galera? Jogo do Esquenta Porque é uma noite Uma tarde, na verdade, bem gelada Tá frio aqui Então vamos nos esquentar Como? Bebendo Nessa, tiramos algumas cartas E as cartas possuem desafios Quem perder, bebe Aí a gente vai Eles, né? Porque eu não vou beber, gente Eu vou beber aqui, ó Água E eles vão tomar Três rodadas de cerveja E uma de gin Depois, ó Tá todo mundo bem Aí eu filmo depois Se eu for esforço Bem caídos Vamos estar Cadê a sua? Tá com o pari Eu comecei bem pra caralho Já foi bebendo? O que que é? Você bebe Ah, começou bem, começou bem Comecei bem Vamos vendo Fale uma palavra Todos devem falar algo Relacionada a ela Quem trabalha ou repetir, bebe Não pode começar com C Ou com S Ou com Posta Ixi, eu tô péssima nisso, gente Capoeira Cidro É o quê? Bebe Bebe Mas o que tem a ver Ratoeira com o ratoeiro Quem é que tem a ver Ratoeira com o ratoeiro Tinha que ser relacionada com o rato Você bebe Com o rato Você bebe Queijo, né, amigo? Queijo É a primeira de água É a primeira de água Já Desafia alguém para uma briga de polegar O perdedor mexe O perdedor mexe? É O perdedor perde Era assim, ó Não, briga de polegar Quem baixar o polegar perdeu Ae Ae Tá porra, Margar Vai, vai, vai Pedro 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 Todo mundo que estiver vestindo preto, bebe Ah Eita Vou beber não, tem preto Ó, o Bruninho tá de preto Cê é preto Cê é preto Aí tu Tá saindo Cê é preto é foda É, o short Cê é do bebê Cê pegue É, depois tem que beber Aí a gente dá esse certo não Não tem que ler alto? Tem, não Tem Tem que ler pra todo mundo Beba para cada ex que tiver Nossa Ela tá mudando Ela tá mudando Ela tá mudando Ela tá mudando É que eu tenho Ixi Espera aí Eu acertei pra fazer Eu só tive dois Estão duas coladas Cadê o Bruninho Já tem três Já tem três Já tem três Aí, ó Chegou Esse O que que foi? O que aconteceu? Nada Fala aí Depois vem no vídeo Depois vem no vídeo Depois vem no vídeo É, depois vem no vídeo Se inscreve no canal Que vai também Já sou Já sou Já sou Vai, deixe uma carta Beba Sou eu? Para cada ex Que eu tenho Desenvolveu quantos? Não meveu porque não tinha Minha garrafa Minha garrafa Minha garrafa Olha Dá uma carta aí Eu vou ver Espera aí E o E o Mas é três Ela tava dependendo do preço É É A cara táончilo É Ah, velho Eu quero saber Homens bebem A última A última já Bom que o vento ajuda lá Todo mundo que tiver tatuagem Bebe Conte uma piada se ninguém quiser. Eu não sei contar piada, gente. Eu nem sei piada. Olha, vai poder o Rian. Rian, conta. Não pode usar ela, né? Ah, gente, eu não sei nenhuma piada. Então bebe. Eu vou beber. Justo eu fazer piada? O que uma galinha falou com outra galinha? Pó, pó, pó. Todos falam uma raça de cachorro. Quem travar e repetir, bebe. Você começa. O que é isso? Isso aqui? Ei! Travou! Travou! Todos falam uma apelida para o órgão sexual masculino. Quem travar e repetir, bebe. Vai! Água, gin e cerveja. Tudo ao mesmo tempo. Tudo junto? É isso, guerreira. É do prato? 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 Água. Já foi o gin? Água e cerveja. Tudo junto? A mesma coisa? É o dobro? É o dobro? Fala aí, falta a água, falta a água. Foi você. Se eu vou me dar, vocês já sabem. Foi a culpa de vocês. É do brancinha também. Não, não. Eu caí. Eu caí. Eu caí. Eu caí. O Gui nem bebe. Foi uma mulher. Todos falam um desenho animado. Quem travar ou repetir bebe, você começa. Não, não. É dobro. É dobro. Não, não. Já, fica pau. Fica pau. Pokémon. Scooby-Doo. 2 Jay. 2. Barbie. Baby Looney Tunes. Super Shock. Corrida maluca. Barbie. Bob Esponja. Camarão do Dragão. Ex-may. Já picou. Ah, vamos começar agora. Tá. A piscadeira da bexiga Andressa arregalou Segura aqui Essa eu quero que é treinado Vai 1, 2, 3 e... Já Essa é treinada, a gente vai ganhar Vai, já é Pra baixo Só tem quebra, gente É mesmo, vai 1, 2, 3 e... Oxe, que briga é essa? Faz isso, faz Vai, vai, vai 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 O que é isso? É Tá bom A Maira Venti 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 Não é pra falar É pra ele ficar Venti Venti A Maira tá ganhando Eu tô ganhando Tá mesmo é pior vai a Su fez o que? não Su, vai de novo não, não vai de novo vai de novo vai não dá nada vai de novo não 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 vai eu tenho que escolher quem é o pior vai amigo vai 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 eu não quero ver vai 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 Vai, Andressa. Pega o ponto. Pega o ponto. Aê, eu vou ver. Pega o ponto. Pega o ponto. Bom, meus amores, 10 horas da noite agora. Olha essa vista, gente. Muito linda. Deixa eu abrir a janela pra mostrar pra vocês. Não dá pra ver muito, né? Tá frio. Tá bem frio. Mas olha isso. Gente, que lindo aqui. Sério, muito legal. E aí a gente tá preparando, as meninas, né? Tão preparando um caldo verde, um caldinho de feijão. Porque quando tá frio, aí a Su veio aqui e arrumou toda a mesa. Olha essa mesa. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês que a Su arrumou tudo tão bonitinho. Olha essa mesa, gente, que a Su fez. Pra todo mundo comer um caldinho. Ah, que fofa. Já acabei de acordar. Olha a minha cara. Agora, estamos indo fazer uma caminhada onde nada mais, nada menos do que... Tcharam! Lá na praia. Gente, olha essa vista. Sério. O legal daqui é que é tudo de vidro. Gente, eu sempre quis uma casa toda de vidro. Aí, olha que linda a vista de dia aqui. Você vê a praia. Você vê a praia de qualquer lugar que você olha. Aqui. Ai, tá linda. Assim, não tá sol, mas tá bom. Vamos? Vamos fazer uma caminhadinha agora. Pera, deixa eu olhar a praia. Gente, olha o tamanho dessa casa. Olha isso. É a maior casa que a gente viu até agora aqui na beira da praia. Olha o tamanho. Não tem fim. Vou tentar fazer vocês olharem lá dentro. Dá pra vocês verem o que vocês encontrem. Cuidado. Eu pareço até uma pousada, não parece, amor? É, mas agora eu vou passar por aqui. E aqui está a praia. Olha, gente. Que lindo. Bom dia, meus amores, gente. Estou sumida. Acabei de colocar aqui, ó, biquíni e minha canga, porque agora nós vamos lá na sauna. Antes da gente entrar, eu vou mostrar pra vocês como que é mais no tour aqui do Triplex. Vocês vão ver. Estou aqui, ó, só dando uma arrumada e depois lavar o cabelo. Nunca foi numa sauna, gente, mas falam que os benefícios da sauna é muito bom. Principalmente pra quem tem retenção de líquido, né? Eu tenho muita retenção de líquido, então tô muito animada pra ir lá. E é isso, nós vamos lá. Não sei se vamos aguentar, né? Mas vamos tentar. E falam que é muito bom pra limpar a pele, retenção de líquido, é bom pra emagrecer, bom pra... Nossa, muitos benefícios pro corpo. E eu tô bem animada. Vou levar vocês com a gente. Vai eu, a Su e a Andressa. E é isso. É animada. Então vamos lá, gente, para a sauna. É, aí vem. Vamos para a sauna. Torrar tudo. Eita. Essa coisa é bem animada. Gente, olha, vamos na sauna agora. É aqui? É. Só que eu não sei como se liga. Nem eu. Que medo, né? Parece filme de terror. Eu morro mesmo. Acho que é liga. O que é isso? 23. É 23 graus? Não, tô muito forte. É 23 graus? É. Não, tá. É 23 graus. Ah, não, tava no 65. Olha, você viu? Ele tava quase no 60. 40 acho que tá bom, né? 40 tá bom pra gente que nunca fez. Já tá ligada, será? Ah, acho que tá. Acho que tá. O que é esse 23? Só que eu adonado, nada muda. Tem luz? Tem. Mas vamos tirar essa roupa aqui. Vamos. Mas tá 23 graus? Tá, então vamos, gente. Fim de terror. Boa sorte pra gente. Fala de novo, Dai. Fala de novo. Ah, olha que um andrézente pra mim. Ah. De romântica aqui só tem André. Gente, do nada, uma sessão de fotos aqui na janela. Olha isso. Várias câmeras. Música de rave. Olha isso, ó. É. Sessão de fotos e a blusa do Rian, do Mickey. Fala de novo. Música de riqueza. Música de riqueza. Gente, chegamos Acabamos de ir lá tomar um cafezinho Fala oi, amor E aí? E aí, pessoal? Vamos lá tomar um cafezinho Agora acabamos de chegar no prédio Olha a entrada, que bonitinha E é isso Vamos subir, vou levar vocês com a gente Olha lá, Eli E aí? A porta agora Chegamos, gente Olha aqui Tem um apartamento ali E tem o nosso aqui, ó 111 Vamos tentar Chegamos Todo mundo dormindo Todo mundo dormindo, gente Ninguém acordou ainda Vou mostrar a vista pra vocês Todo dia Que a gente acorda Olha que gostoso, gente Olha essa vista E hoje tá mais quentinho Tá mais calorzinho Mas mesmo assim O vento aqui É muito Ai, gente Como que abre isso? É muito forte Mas olha hoje Como está Gente, como nós somos do contra O povo dorme tarde A gente acorda cedo E eles acordam tarde A gente fica aqui, ó A gente vai A gente limpa A gente monta o café E isso Somos o equilíbrio Do grupo É a gente Olhando a taca Você não lavou E a caça limpa Nível de cobrir Olhar uma lava-louça Lavar um copo Limpo, já Que limpa, velho Limpo Ó, mas tem uma água maior forte ali, ó Tá bem, né Tá da frente Bem forte E ela faz menos Meus amores Só não reparem Essa cara aqui Estou aqui só pra encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado De acompanhar nosso passeio Pelo Triplex Lá no Guarujá Foi muito, muito, muito maravilhoso Só coisas boas pra dizer Porque o pessoal que a gente anda É muito de boa Muito tranquilo Como vocês puderam ver A gente deu muita risada Foi muito maravilhoso E se divertimos bastante Mesmo com chuva Com tempo feio No último dia fez sol Acabei acho que nem mostrando muito pra vocês Porque a gente aproveitou, né Pra curtir Então acabei nem Acho que lembrando de gravar Alguma coisa pra vocês Mas eu espero que vocês tenham gostado Tentei gravar o máximo aí do pessoal Pra vocês Do lugar Espero que vocês tenham gostado bastante Tá bom? Aguardem o tour pelo Triplex Agora que logo logo estará aqui no canal Porque também tá mega legal Mostrei todos os cantinhos pra vocês Tá bom? E é isso Se eu encontrar o link Eu deixo aqui na descrição do vídeo Pra vocês Caso tenham interesse Em alugar com os amigos de vocês Também vale muito a pena Parcela, gente Vai pagando Quando chegar o dia da viagem Vocês já pagaram tudo E você curte um passeio maravilhoso Então tenha oportunidade Pra todo mundo conhecer Esses lugares Que seja um Triplex Uma casa na praia Fazer alguma coisa diferente Então vão Porque é muito maravilhoso Sair da rotina Fazer uma coisa Diferente aí Na sua vida Tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante Beijo Até o próximo Tchau Tchau